Gente, Jéssica Kids, hoje é aqui, isso mesmo! Além de toda essa galera que a gente recebeu, Jéssica podia ficar de fora e hoje com participação do Louva a Deus. Isso aí, meus amigos, que a gente tá aí pela estrada com o musical também, Jéssica Kids Retro, e hoje eu trouxe eles, né, eu peguei emprestado, né, Andres, pra louvar com a gente. Então vamos lá, nosso Natal fica mais lindo ainda pra gente dançar, Jéssica Kids! Na cidade adorou, Jesus! Papai do céu criou a terra para o seu amor Tudo que tem fôlego adora ao Senhor Tá sorrindo, faz au-au-au Para adorar o passarinho, abre o biquinho Para cantar, o peixinho faz Pule-pule lá no mar Agora sua vez de adorar Pula, 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 tira os pés do chão Dá uma rodadinha, abre um sorrisão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Faça o que quiser, mas tem que ser de coração Pula, 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 tira os pés do chão Dá uma rodadinha, abre um sorrisão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Faça o que quiser, mas tem que ser de coração Pula, pula, pula Dança, dança, dança Gira, gira, gira Tudo pra adorar Palma, palma, palma Com alegria Todo dia, dia te adorar Pula, pula, pula Dança, dança, dança Gira, gira, gira Tudo é pra adorar Palma, palma, palma Com alegria Todo dia, dia te adorar Papai do céu Criou a terra Para o seu amor Tudo que tem fôlego Adora ao Senhor Pachorrinho faz au-au Para adorar Dança E cobre o biquinho Para cantar Pachinho faz clube, clube lá no mar Agora sua vez de adorar Pula, pula, pula Tira os pés do chão Dá uma rodadinha Abre um sorrisão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Faça o que quiser Mas tem que ser de coração Pula, pula, pula Tira os pés do chão Dá uma rodadinha Abre um sorrisão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Faça o que quiser Mas tem que ser de coração Dança, dança, dança Gira, gira, gira Palma, palma, palma Tudo é pra adorar Todo dia, dia de adorar Pula, pula, pula Dança, dança, dança Gira, gira, gira Tudo é pra adorar Palma, palma, palma Com alegria Todo dia, dia de adorar Pula, pula, pula Tira os pés do chão Dá uma rodadinha Abre um sorrisão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Faça o que quiser Mas tem que ser de coração Gente, que especial Mais que especial E recebendo pessoas tão preciosas Eu tenho certeza que você Também tá sendo muito abençoada E na sua casa Se divertindo Podendo ver que viver com Jesus É maravilhoso A gente pode se alegrar Também no Senhor É lógico, né? E ela veio pra cá Essa preciosa Jéssica Kids Amiga, não acredito que tá aqui Muito gostosa Eu falei pra ela A gente tem que se ver mais Eu também acho Que a gente só se viu no especial Do ano passado Tá vendo aí? Todo especial É super especial Porque a gente se encontra Mas a gente tem que se encontrar mais Também acho Agora conta pra gente Seu Natal Conta Olha, tem os dois Natal Que eu casei dia 20 de dezembro Então, passei a lua de mel Passei só com meu marido Natal sozinho Ano passado também Acabou que a gente viajou Mas esse ano a gente vai viajar Não, mas vai voltar pra passar com a família Eu não tô aguentando mais Saudade de passar o Natal com a família não E vem cá E a comida? Porque a comida é assim Tudo bem que a gente ama o Natal Maravilhoso A gente gosta Mas a parte da comida também é algo que nos chama A parte da comida é muito importante Inclusive Eu vou ter que copiar a Ilana Porque rabanada pra mim Rabanada, né? Gente, o que é isso? Banetone, gosta? Banetone, amo também Chocotone, então agora Isso que eu ia dizer Porque agora com essa novidade, né? Tipo, chocotone Essas coisas todas Eu já comprei várias Já comi antes de Natal Já comi Aquele recheado Com cheio de recheio Eu ainda nem pensava Só em pensagem engorda É uns 3 quilos É assim mesmo Pior que engorda, né? Ah, mas o bom é assim Independente do Natal De a gente engordar um pouquinho Mas é a alegria do Natal E também É a gente saber que Poxa, Jesus nasceu Nesse tempo tão precioso, né? Poder ver que nós temos O Salvador realmente Poxa, nasceu Aconteceu tudo Que ele disse que ia acontecer Tudo que estava, né? Preparado pra que acontecesse Aconteceu E o mais interessante Foi A gente estar aqui A gente ter essa oportunidade De estar aqui E poder festejar esse Natal Festejar com todo mundo aí Mantenha mais pra gente Vamos lá, vamos lá Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim, eu vou gritar Oiê, oiê Eu vou dizer na minha casa Que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua Que Jesus é bom Eu vou contar na padaria Que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia Que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola Que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora Que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente Do Oriente ao Ocidente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim, eu vou gritar Oiê, oiê Eu vou dizer na minha casa Que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua Que Jesus é bom Eu vou contar na padaria Que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia Que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola Que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora Que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente Do Oriente ao Ocidente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Jesus é bom Ele é muito bom Jesus é bom Bom demais Eu vou contar pra todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim, eu vou gritar Oiê, oiê Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo Que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom Jesus é bom demais A gente fala de Jesus Pra todo mundo Porque Ele é Bom demais Gente, como foi legal Nosso Natal Não é verdade? Agora estamos chegando ao fim Mas olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês Que vocês tenham um Natal maravilhoso Curta bastante com o papai Com a mamãe Com toda a família Aproveite bastante E principalmente Não esqueça Do maior significado do Natal Que é o nascimento de Jesus Não é verdade? E agora Pra terminar com chave de ouro Esse nosso Feliz Natal Nós vamos desejar pra você Um Feliz Natal Ok? Todo mundo junto Feliz Natal! Vai começar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Hoje nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus o coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Pois nasceu Jesus o Salvador Vai começar Vai começar Um brilho do ar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Hoje nasceu Jesus o Salvador Estrela do céu Estrela do céu A cintilar A cintilar Cores do ar Cores do ar Vamos nos celebrar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Hoje nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comem, que está chegando o Natal Comem, que está chegando o Natal O Natal é muito bom Comem, que está chegando o Natal 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 Meninos e meninas de todas as nações Comemoram esse dia do Natal, é muito bom Dá pra começar, vê no ar, mas é tão linda, você vai gostar Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, o Salvador